Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Faz Monsai. Estamos já na época de transplantes, eu vou começar agora um bocadinho mais cedo, vou começar com os olmos, como vimos nos vídeos anteriores, já estão, as gemas estão a começar a inchar, já se nota aí uma gema ou outra, mais no bosque que nesta e na árvore de cascata, mas mesmo assim, como eu tenho uma série de transplantes para fazer, não posso adiar muito mais, por isso vou fazer o transplante desta árvore, porquê? Esta árvore já foi transplantada no ano passado, mas vejo que provavelmente, acho que é muito apertada neste vaso. Está apertada neste vaso e optei por transplantar para um vaso, este vaso é um vaso plástico, é um vaso de treino, a árvore também está a ser treinada, por isso vamos transplantar, tem um bocadinho mais de espaço e as próprias raízes acabam por se estender mais. Não sei como é que está de raízes, ele consegue-se regar bem, não há problemas de drenagem, apesar de ver aqui umas raízes cá em baixo, mas não. Ele passava bem mais um ano aqui dentro deste vaso, mas acho muito apertado. Por isso vamos ao transplante, não vou demorar mais, porque senão os vídeos ficam muito, muito grandes e eu não quero. Vamos lá então, vou tentar tirar a árvore deste vaso, eu já não tenho arames a segurar, que eu já tirei. Ora bem, eu já saio facilmente. Os homus têm esta particularidade. Enchem-se de raízes, como veem, raízes estão ótimas, estão fantásticas. Este vaso vai servir para outra árvore ou até para estacas. Tenho aqui uma grelha, isto era uma grelha dessas de passar carne. Cortei-lhe a asa e dá-me jeito para ir tirando o substrato. Vai caindo aqui para baixo. E também dá jeito porque assim vocês conseguem ver melhor o trabalho. Vou tirar aqui a rede. Esta rede é a rede de drenagem do vaso anterior. Como veem, ainda tem bastante substrato aqui no meio. As raízes vão crescendo e vão andando voltas ao vaso. Por isso, eu penso que tem bastante substrato. Ainda daria para mais um ano. Mas os homus são assim e o próprio substrato é o bom que tem. Faz um bom conjunto de raízes. De qualquer forma, esta árvore é nova e necessito de ir controlando a sua formação de raízes. Para que a árvore também não engrosse-se demasiado aqui as suas raízes. Outra coisa que vamos fazendo com estes transplantes é que vamos subindo um pouco mais a árvore no vaso, fazendo com que o próprio nevário fique à amostra e comece a dar também um determinado caráter à árvore. Vou tentar puxar assim estas raízes. Vejam só a quantidade de raízes que esta árvore conseguiu emitir. Fantástico, fantástico. Para esta quantidade de raízes, leva-me a crer que vou transplantar também o Olmo. O Olmo em cascata, porque o vaso ainda era mais pequeno que este. E como tal, acho que também vou transplantar esse Olmo. Este ano tenho uma série de transplantes para fazer e importantes. Vou transplantar o cedro. Como vocês viram, o cedro do Atlas está com excesso de raízes. Ora bem, vou começar já a cortar aqui estas raízes. Estas raízes para poder pentear. Colocar aqui do lado, para não misturar muito com o substrato. E agora vou tentar pentear as raízes. Estamos em tempo de chuva. Está a chover lá fora, que isto também é muito bom. É muito bom para esta altura. Quantidade de... Com calma, vamos retirando e desenrolando algumas raízes que ainda estão aqui. Um dos subscritores perguntou-me se tinha que cortar tanto de verde as folhas em cima, no caso das árvores perentes, e de raízes. É óbvio que temos que equilibrar um pouco a parte aérea, visto que estamos a retirar a árvore. Raízes. Raízes que alimentam essa folhagem. Por isso há que equilibrar um pouco. Apesar de, neste momento, se puderem, neste momento, eu estou a fazer o transplante, porque são olmos. E os olmos começam a brotar mais cedo. Já começam, como vos mostrei em vídeos anteriores, começam a despertar mais cedo. E por isso, é nesta fase que eles também vão ter que emitir algumas raízes. Vejam aqui, há aqui uma raiz grossa. Vou cortar por aqui. Aqui. Não sei, está aqui muito rígido, aqui por baixo. Tenho que me levantar um bocado. Esta árvore, não é o caso daquilo que eu vos falei de equilibrar a parte aérea com as raízes. Neste caso, a árvore já foi podada. É óbvio que não é preciso cortar mais nada, não é? Quero pentear estas raízes aqui por baixo para depois colocar no outro vaso que é ligeiramente mais largo e elas possam crescer mais para os lados. No vaso em que estava, como viram, as raízes começaram a nascer e começaram a andar às voltas no vaso. Por isso, vamos aqui cortar mais um pouco. e aí Um... 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 A parte de cima destas árvores, o substrato, também começa a ficar um pouco deteriorado, mas no meio, ou na parte baixa, nem por isso, aqui assim nesta zona do substrato, nem por isso. Como vêem, está a ficar com um nevário plano, é isso que se pretende. No vaso onde estava, não estava a permitir muito isso, pelo contrário, estava a levar as raízes para baixo. E assim... Neste vaso, penso que vai-lhe dar mais espaço para elas poderem crescer para os lados. Esta raíza aqui de baixo, vou tirar. A raíza a nascer para baixo, tiro. E estas raízes laterais ficam. Vou só acertar as pontinhas. Muito bem. Vou tirar aqui um bocadinho de substrato da parte de cima. Vou fazer aqui uma limpeza nestas raízes, para ver como é que estão a sair. Se há aqui raízes muito grossas em relação... Umas às outras, o ideal é que elas tenham a mesma espessura, mas nem sempre se consegue. Vou ver aqui. Muito bem, muito bem. E aqui... Ver se consigo desenredar aqui estas raízes. Para ver se nenhuma raiz se cruza. Para ver se nenhuma raiz se cruza. E aqui está. bem. Muito bem, a árvore está, vou colocá-la aqui e vamos tratar do vaso, eu já fiz em todos os vasos, já coloquei a rede para não cair o substrato, agora é só encher de substrato, já sabem que para os homos o substrato é 70% Akadama, 30% Kirizuna, vou fazer aqui o montinho, vou fazer aqui o montinho para colocar a árvore, a árvore vai ter que chegar um bocadinho para este lado, nunca deve vir centrado no vaso, como tem esta rama mais comprida, vai ficar mais do lado, deste meu lado direito, do vosso lado esquerdo, tenho que subir um pouco à frente, assim, agora tenho que ver, Este momento é importante verificarmos a posição da árvore, porque ela vai estar aqui há algum tempo, e como vai estar aqui há algum tempo, convém que a árvore fique centrada, fique corretamente centrada, bem assentada, eu penso que está, penso que está, Estas coisas têm que ser feitas com algum tempo, tempo, e não sermos precipitados, ora, este arame, Tenho que fazer isto com alguma prudência, alguma calma, eu acho que ela está muito inclinada para a frente, Está muito inclinada para a frente, ela já tem a sua reverência, não necessita, de estar tão virada para a frente, vou trocar aqui, este arame com este, arame com este, arame com este 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 arame, E vamos dar aqui um primeiro aperto, e deste lado com este até podia passar por trás ao passar por trás não se notava tanto não é temporário isto também é temporário e pentear um pouco as raízes tudo bem para dentro vamos então apertar para apertar temos que puxar e rodar puxar e rodar puxar e rodar agora deste lado aqui puxamos e rodamos puxamos rodamos puxamos e rodamos a árvore está segura já não se mexe daqui vamos cortar o excesso dos arames cuidado para não arranhar não se magoarem eu costumo deixar como as árvores não saem daqui e também o arame é temporário costumo deixar os arames um pouco à mostra para na altura que decidir cortar saber onde eles estão agora vamos colocar substrato para tapar para tapar as raízes muito bem com o pauzinho vamos colocar substrato nas raízes misturar com o substrato anterior misturar entrelaçar entrelaçar não mas misturar com as raízes misturar 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 esta árvore agora para já estar a chover vou colocá-la na chuva não há vento ela vai agradecer esta chuvinha mas depois vai ser resguardada à noite por causa de se pode haver alguma geada vai ser resguardada num local protegido de geada bem debaixo do telheiro aí eu coloco coloco aí estas árvores para que não apanhem geada outra coisa que eu costumo colocar é musgos fagno por cima mas para já não vou colocar nesta árvore não vou colocar nesta árvore musgos fagno acho que não necessita vou colocar o substrato ao nível do vaso não vou colocar um vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Vou tirar aqui um pouco o excesso. Quero que o nebaric comece a aparecer nesta árvore e como tal vou varrer aqui um pouco esta zona superior das raízes para estar em contacto com o ar, linificar como já está a acontecer. Pronto. Está feito o transplante. Agora é regar bem a árvore de forma que escorra a água abundantemente pelos buracos de drenagem e que limpe um pouco a cadama até sair água limpa por baixo dos buracos de drenagem. E pronto. E proteger do sol e correntes de ar. Não vou mostrar a rega do Gonsai se não os vídeos ficam muito grandes. Despeço-me já. Subscrevam o canal, deem um gosto e até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.